Mais uma reviravolta no caso do menino aqui em São Paulo que morreu no Réveillon, repórter Fernando Martins em áudio e vídeo. Bom dia, Fernando. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os companheiros do Jornal da Manhã, todo mundo ligado na sintonia da PAN, pelo rádio e também por imagens. É, mais uma reviravolta, como você disse, Tiago, porque aquilo que a polícia apostava todas as fichas de que o suspeito que foi detido com uma arma depois de interceptações e conversas onde ele dizia estar preocupado por possivelmente ter atingido o garoto Arthur de cinco anos com um disparo de arma de fogo, essa tese cai por terra porque o exame balístico, esse confronto balístico da arma dele que foi apreendida e do projétil que foi retirado do corpo de Arthur deu negativo a esse confronto, ou seja, a bala que atingiu o menino Arthur não saiu da arma desse suspeito, esse jovem de 21 anos. Isso é o que diz o laudo do Instituto de Criminalística. O delegado aqui do 89DP, de onde eu falo, Antônio Sucupira Neto, disse que recebeu esse relatório preliminar do diretor do Instituto de Criminalística, dizendo que deu negativo, recebeu no início da noite de ontem, e com isso ele deixa de ser suspeito por esse crime pela polícia civil. Vale lembrar que o Arthur foi ferido mortalmente por um tiro de um revólver calibre .8 na zona sul de São Paulo durante a virada de ano, a festa de Réveillon. Esse disparo atingiu a parte superior da cabeça do menino, que morreu na tarde do dia 1º, segunda-feira. Na terça-feira, esse suspeito foi apresentado aqui ao 89DP, ficou em uma sala, a justiça negou o pedido de prisão, ele acabou sendo liberado. E agora esse confronto da arma que foi encontrada com ele, etc., dando negativo. Segundo a polícia, os próximos passos são pedir ao Instituto de Criminalística que ajude na perícia, para que seja feito rapidamente também, como foi feito esse exame de confronto balístico, para que seja traçada a trajetória desse projétil, de onde veio. O tiro, a gente sabe, acertou o menino Arthur na parte superior da cabeça. Mas é possível, com esse exame da perícia, dizer qual foi a direção dada por esse projétil. E há uma outra informação que pode, a partir de hoje, modificar um pouco o panorama da situação. Um morador, um vizinho da casa de Arthur, ali, bem próximo à região, informou, estava viajando, voltou agora, de viagem de férias, de festas de final de ano, que tem câmeras de segurança e que tem imagens que serão passadas à polícia. Portanto, a expectativa é de receber hoje, nesta sexta-feira, essas imagens de câmeras de segurança da rua, da casa onde o Arthur morava, para verificar o que houve na região e se algo aconteceu na rua, no momento do disparo. Isso é o que diz também o delegado Antônio Sucupira Neto. As informações são essas. Segue a rodada de depoimentos, onde familiares e também outras pessoas que estavam na festa, vão aqui contar as suas versões dos fatos, o que se lembram dessa ocasião. Mas ainda é um mistério de onde possa ter vindo o tiro que matou o menino Arthur. Até já, Fernando. Bom trabalho.